Fala guerreiros, eu quero aproveitar esse momento que eu estou aqui assentado, aproveitando a sombra, sentado aqui na fazenda, pensando na vida, e eu quero trazer um conteúdo que eu não me lembro de ter falado em nenhum outro vídeo, e que é muito pessoal na verdade, mas que talvez sirva para você aí na sua vida, e talvez sirva para que você evite vários erros que eu cometi aí na sua vida. Se você leu meu livro, Onde Tudo Começou, ou se você não leu, mas você me acompanha aqui há algum tempo, você deve saber que, eu já citei algumas vezes em live principalmente, eu não tive uma figura paterna na minha vida, eu não tive um pai, meu pai ele abandonou a minha mãe ali antes mesmo de eu nascer, e eu não tinha, até pouco tempo atrás, eu não tinha noção do quanto que isso influenciava a minha vida, e influenciou muitas das decisões que eu tomei. E eu comecei a analisar isso mais de perto, eu comecei a pensar mais sobre isso, principalmente quando eu descobri que eu ia ser pai, principalmente depois que meu filho nasceu, eu me vi sendo pai, e eu agradeço muito a Deus por ter essa oportunidade de ser pai, porque está sendo um remédio para mim, está sendo algo bom não somente para o meu filho, mas algo bom para mim, para que eu tenha uma experiência que eu não tive como filho agora sendo pai. E isso me levou a tomar várias decisões, o fato de não ter um pai na minha vida, isso me levou a tomar várias decisões erradas na minha vida. Durante minha juventude principalmente, a minha adolescência, e durante a minha formação no exército, na SpaceX, na AMAM, eu era um cara que eu estava o tempo todo procurando a aprovação de outras pessoas, eu estava inconscientemente procurando a aprovação de uma figura paterna na minha vida. E isso me levou a tomar muitas decisões, não porque eu queria, mas porque eu queria impressionar outras pessoas. Então, hoje eu vejo o Tiago Henrique da minha formação, e eu não me reconheço naquele cara, eu não me reconheço no cadete Tiago Henrique, eu não me reconheço no aluno da SpaceX Tiago Henrique. Eu comecei a voltar a ser, ou a descobrir quem eu realmente era, depois que eu me formei, depois que eu comecei a trabalhar com educação, e principalmente agora, já estou aí há cerca de cinco anos fora do exército, com liberdade, mas muito mais responsabilidade, profissionalmente falando, e eu estou conseguindo me descobrir mais. Então, talvez se esse seja o seu caso, talvez se você está crescendo aí sem um pai, talvez você de repente tenha um pai dentro de casa, mas é um pai que por algum motivo está ausente, algum motivo que você entenda ou não, mas ele está ausente, a primeira coisa que você tem que entender é que isso não é culpa sua. Isso não é culpa sua. A forma como o pai trata o filho, o fato de um pai abandonar um filho não é culpa do filho, é culpa do pai. Isso é a primeira coisa que você tem que saber. E a segunda coisa que você tem que saber, e que eu só vim descobrir isso muito tempo depois, eu fiz isso muito inconscientemente, mas eu vim descobrir mesmo muito tempo depois, é que é importante que você procure uma figura paterna. E muitos jovens procuram essa figura paterna em coisas erradas. Então, não é à toa que a gente tem jovens aí, sem pais dentro de casa e que vão para o mundo do crime, porque eles encontram essa figura paterna no mundo do crime. Um criminoso lá, mais velho, ou até da idade dele, mas que por algum motivo inconsciente ele olha aquele cara como se fosse um pai, como se fosse uma referência, e daqui a pouco você se vê envolvido em um monte de coisa errada. Então, procure essa figura paterna, cara, em algo bom. Procure essa figura paterna em algo construtivo para a sua vida. Você tem um sonho aí, eu sei que você tem um sonho. Você pensa em ser algo, em ter algo, em fazer algo. E primeiro, esse algo é possível, tá? Esse algo é muito possível. Agora, suponhamos que o seu sonho é se tornar um, sei lá, um policial. Usa a internet a teu favor, cara. Procura boas referências de policiais, de pessoas que trazem conteúdos legais na internet. Começa a acompanhar essas pessoas, lê os livros dessas pessoas, vê os vídeos dessas pessoas. Começa a imitar ou a modelar essas pessoas, fazer o que elas fizeram. Participa das lives que elas fazem, né? Tira suas dúvidas, faz perguntas, tenta se conectar com essas pessoas. Procure uma figura paterna boa na sua vida. Porque assim como uma figura paterna negativa tem o poder de destruir a vida de alguém, uma figura paterna positiva tem o poder de botar você num bom caminho, tá? E eu vim pensando sobre isso aqui no caminho, aqui pra Fazenda, né? Porque hoje um garoto, ele me mandou mensagem, aluno do Elite 1000, né? Ele falou que fez uma prova da SpaceX muito boa e ele falou, tenente, é pai, né? Tenente, pra mim, você é uma figura paterna, pra mim, você é como se fosse um pai pra mim, né? E eu nem te conheço, mas eu quero te conhecer. E, cara, como é massa escutar isso, né, cara? Como é legal escutar isso. E veja bem, eu não sou uma pessoa perfeita, tá? Longe disso, nem como pai, nem como filho, nem como empreendedor, nem como ser humano, ninguém é perfeito. Mas eu procurei escolher boas figuras paternas na minha vida. Eu procurei modelar pessoas, e eu procuro até hoje modelar pessoas que eu vejo, cara, que legal o que esse cara faz. Que legal o alcance que essa pessoa tem, né? Quando eu tava começando a empreender, por exemplo, eu até fiz um vídeo, né? Uma figura que eu observava muito, com muito respeito e muita admiração, era o Evandro Guedes, né? Acho que você conhece aí, continuo acompanhando ele até hoje. E eu nem conheci o cara, né? Nunca conheci o cara, nunca cheguei nem perto dele. Mas, cara, o cara teve uma influência muito forte na minha vida. Tem o Flávio Augusto também, né? Quando eu tava começando a empreender, eu via aqueles vídeos do Flávio Augusto, eu falava, caramba, cara, é possível mesmo você ter uma vida assim, né? E eu tive boas referências durante a minha formação militar, boas e más referências também, tá? Durante a minha formação militar. E hoje ver que eu posso ser uma boa referência pra alguém é muito massa. E tudo isso começou porque eu escolhi boas referências. Então faça isso. Faça isso na sua vida. Não é culpa sua o fato de você não ter um pai, né? Não ache que as famílias das outras pessoas são melhores ou perfeitas e a sua não é, tá? Toda família tem seus problemas. Agora, se você tá crescendo aí, né? Sem um pai, e eu sei o quanto isso é doloroso, eu carreguei e carrego isso ainda, né? Mas hoje talvez de uma forma menos destrutiva, uma forma mais construtiva, eu procurei tirar proveito disso, tá? E hoje eu procuro ser o pai que eu não tive, né? Eu podia muito bem abandonar meu filho e falar, ah, eu não tive pai, então, porra, foda-se. Cara, eu procuro, longe de ser perfeito, mas eu procuro tirar um bom proveito disso. Faça isso também. Faça isso também que eu acho que você só tem a ganhar, tá? E se esse vídeo realmente foi legal, importante pra você. Nem ia gravar nada agora, mas sentei aqui e comecei a pensar nisso. E, porra, se isso aqui servir pra cinco pessoas que de repente estão num momento da vida que precisam ouvir isso aqui, isso aqui já valeu a pena, beleza? Um grande abraço, meus amigos. Fê na missão. Então, se você curtiu esse vídeo, tá? Deixa o seu like aqui, compartilha também, se for o caso, se você achar que isso pode ajudar outras pessoas. Um grande abraço, um vídeo um pouco diferente aqui, né? Mas acho que é interessante também, acho que é construtivo trazer esse tipo de conteúdo pra você. Fê na missão. Tchau. Tchau.